Repórter favela, corre com nós, ou corre de nós, estou aqui diante do vereador Paulinho Silva. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Tudo bom, graças a Deus. Vereador, a respeito da denúncia que o Roberto Paixão protocolou aqui na Câmara na última terça-feira, o senhor é a favor da abertura de uma CPI das Pedras do Juquiazinho? Sim, eu sou a favor da investigação. Queremos saber aonde foi parar essas pedras. Segundo, ainda está no prazo da Prefeitura responder ao Roberto, aos munícipes que compraram a pedra. Então, enquanto estiver no prazo, a gente vai aguardar. O senhor é a favor da investigação? Sim, a favor da investigação. Essas pedras têm que aparecer? Essas pedras têm que aparecer. Eles compraram com dinheiro de recurso próprio, não foi com recurso da Prefeitura. Eles estão ajudando a Prefeitura a fazer uma manutenção de uma estrada que é obrigação da Prefeitura fazer. Então, eu sou totalmente a favor da fiscalização de onde foi parar essas pedras. Isso eu sou a favor. Caso abra uma CPI, o senhor é... Se caso for feito um boletim de ocorrência sobre essas pedras e for necessário voto para abrir a abertura da CPI, eu estou junto se as pedras não aparecerem até então. Tranquilo, então. Ou se a Prefeitura não alegar aonde estão essas pedras. Às vezes está em algum lugar guardado e eu não tenho essa informação. Sem informação eu não posso julgar. Eu preciso das informações corretas para dar a minha opinião. Mas se continuar do jeito que estão... É aguardar o prazo de resposta, né? Se continuar do jeito que está, eu sou a favor da CPI sim. Tranquilo, então. Tá bom? Muito obrigado pelas informações, vereador. De nada, é isso. Valeu.